Eu acho que vou ter que cortar aqui hein, perdi muito tempo aqui, não é de jeito. Não gosto de passar em cima de grama não. Quanto tempo eu queria aqui, acho que todo domingo ou uma vez no mês tem missa aí. Bom dia, hoje eu vi ele, se eu não tava vendo ele mais, aquele senhor, todo dia a gente passa né, cumprimenta e vai pegando tipo uma amizade. Espero que vocês gostem aí, tem muita coisa bacana na minha cidade. Não tem coisa que o pessoal de fora vem aqui filmar, eu só fico sabendo que tem depois que as pessoas filmam. É uma ponte que eu tenho medo de ficar nela. Desculpa o barulho aí que é do negócio aqui, da liseira. A secretaria de turismo da minha cidade é muito devagar. Ele não divulga quase nada. Como é que o turista vem? Temos o Morro do Aricanga. O que mais divulga o Morro do Aricanga é o mercado aí, é sempre em julho. Quer dizer, não sei se é junho ou julho, não sei pra falar que eu vou lá e não vou. Já fui lá umas duas ou três vezes. É muita gente que vai. Esse dia o fulhão aí tava fechado, não sei se tem que agendar. Tem ali aquele morro ali da igrejinha também. Ali pode ir que é tranquilo. Você entra num terreno particular e deixa você entrar. Aí deixa seu carro, sua moto. E sobe. Tem muita gente que acampa aí, meu filho já acampou já. Chamei aí pra nós vim. Só falta aí eu ter coragem. É porque eu sou friento. Eu sou muito friento. E no verão, às vezes dá temporal. Viu que topo? No verão dá uns temporal. Imagina isso lá em cima. Você é o para-raia. É ficar boa em abril. Abril, abril, maio, diminui as chuvas. Janeiro, fevereiro. Dá bastante chuva agora que tá chovendo. Né? Você vai esquentar hoje. É, eu filmei a vinda ontem. Agora eu tô filmando a ida. Quando eu for postar aí, eu vou postar essa vinda primeiro. E depois eu vou postar a ida. Porque aí eu quero terminar. Eu quero dar continuidade. Depois, lá de onde eu parei. Da onde eu saí. Descendo pro joneiva. Viraçu. Quero gravar mais em joneiva. Como eu já falei no início do vídeo. Como eu não tô podendo viajar, né? Tem que gravar em lugar pequeno. Pra não ficar sem beijo. Mas é bonito aqui. Eu quero gravar no Espírito Santo todinho. Tem bastante município. Muita pedra ali é bonito, né? Tem uma pedra ali. Parece que vai cair na sua cabeça. Olha lá. Interessante. Parece um ovo. Ela partiu ali, ó. Você passa aqui com medo. Todo dia eu passo com medo. Interessante, né? Essa pedrinha. Interessante. Abriu ali, abriu ali. Ficou igual um ovo. Tchau, tchau. Eu tenho que vir por lá. Quer ver? Eu gravei, mas tava meio escuro. Lá em cima que tem a igrejinha. Como já falei, tem um vídeo que eu... Passei lá em cima. Lembrar pra colocar aí no card. Que top. Muito top. Tem tempo que eu quero gravar aqui, mas... Eu esqueço. Isso aí é apressado. E hoje, graças a Deus, tá dando certo, né? Bom dia, senhoritas. É que é gostoso, né? Pra caminhar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou ter que gravar de novo, vim de lá pra cá, que aqui é bonito. Falei pra vocês aqui, sai lá na 101, indo direto. Olha aí, que lindo.